Olá pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela Vunesp em 2018 dessa prova? As questões dessa prova estão todas aqui na playlist e está sendo completada aí aos pouquinhos, devagarzinho, assim você tem tempo de estudar, fazer toda vez que eu postar vídeo e conferir aqui na minha resolução. O enunciado dessa questão está aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube, não deixe de ativar as notificações e inscreva-se aqui no canal, assim quando tiver vídeo novo você vai receber uma notificação. Também tem essa questão lá no site do Matemáticas, está bem legal, bem completinho, tem muita coisa de matemática e raciocínio lógico, ok? Eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução. Fui! E aí, conseguiu resolver essa questão de equação do primeiro grau? O enunciado é meio complicadinho na hora de você ler, que você tem que passar do português para o matematiquês, mas não tem nenhum segredo, vamos ler junto aqui comigo para você conseguir resolver e entender. Eu e meu amigo temos juntos 320 figurinhas. O triplo do número de figurinhas que eu tenho é igual ao quíntuplo do número de figurinhas que ele tem. O número de figurinhas que eu tenho é... Vamos separar tudo porque tem bastante dado importante. E se a gente não separar e ficar olhando para o enunciado, nada vai sair. Então, é o seguinte, o primeiro dado do problema, ó... Eu mais o meu amigo temos juntos 320 figurinhas. Foi isso que ele deu para a gente. E aí vem um dado, ou melhor, a frase, que vai salvar a gente, porque a gente tem duas incógnitas, a gente tem que ter duas equações. Se você não entendeu isso, o número de incógnitas é igual, é diretamente proporcional ao número de equações. Isso aí é a parte básica de matemática. Dá uma olhada nessa letra aí, ou o primeiro link aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube, que tem um curso bem legal de matemática básica. Então, para resolver, o triplo do número de figurinhas que eu tenho, então, ó, triplo do que eu tenho, estou usando o E como eu e a amigo, é igual ao quíntuplo do número de figurinhas que ele tem. Então, 3 vezes E é igual a 5 vezes A. Certo, agora vem a pergunta do problema. O número de figurinhas que eu tenho, então, a pergunta do problema é a letra E, que sou eu, a quantidade de figurinhas que eu tenho. Isso que é a pergunta do problema. A gente entendeu o enunciado, agora vamos fazer continha. Bom, aqui tem várias maneiras de resolver, vamos pelo método da substituição que eu gosto bastante. Vamos trabalhar, vamos chamar essa daqui de 1 e essa daqui de 2. Vamos trabalhar com a 2, eu vou escrevê-la aqui. Como eu quero, com a pergunta do problema é a letra E, então, a gente isola a letra A. Quer dizer, a gente deixa a letra A sozinha. Se fosse ao contrário, a gente isolaria a letra E. Sempre ao contrário. Então, eu vou só inverter isso aqui, vai ficar 5A igual a 3E. A igual a 3E. Esse 5 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, o A vale isso aqui. Agora, a gente vai trabalhar com a equação número 1, que é isso aqui. E substituir o valor de A, que vale 3E sobre 5. Então, E mais o valor de A, que é 3E sobre 5. Agora, é só juntar esses termos aqui com uma soma de frações. Se você tem dúvida nisso, tem no curso. Toma cuidado com essas partes básicas de matemática, que é isso que derruba muita gente. E no curso tem tudo isso. Então, tirando o MMC, vai ficar 5. 5 dividido por 1 vai dar 5. 5 vezes E, 5E. Mais 5 dividido por 5 vai dar 1. 1 vezes 3E, 3E. Igual a 320. Vou passar aqui para cima para continuar. Vamos juntar esses dois. 5E mais 3E vai dar 8E. Sobre 5, igual a 320. Multiplicando isso aqui em cruz, vai ficar 8E igual a 320. 320 vezes 5. Então, vai ficar E igual a 1.600. Esse 8 que está multiplicando, vai passar dividindo. E igual a 200. Então, eu tenho 200 figurinhas. E essa é a pergunta do problema. Então, está logo na alternativa A. Caso você isole a incógnita ao contrário, você vai encontrar o quanto o meu amigo tem. E aqui, se são 320 figurinhas no total, se eu tenho 200, o meu amigo tem 120. É só você tirar esse 200 desse 320 aqui ou substituir esse E nessa equação aqui. Ok? Espero que você tenha entendido essa questão. Se você se enroscou em algum lugar, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho que eu tenho certeza que você vai entender. Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Não deixe de se inscrever aqui no canal. E bora para a próxima questão dessa prova. Muito obrigado e tchau!